Música Bem vindos ao Fantástico e Mágico Mundo da iFashion TV Eu sou Cláudia Brum, a vossa anfitriã Juntem-se a mim para ficarem a conhecer o mundo fantástico da moda, beleza e vida noturna iFashion TV é uma televisão em live stream 24 horas por dia na internet Divididos em dois canais, iFashion TV e iFashion TV Night Live Com o lançamento destes canais pretendemos dar uma olhada no mundo da moda, da beleza, na arte, na arquitetura, na fotografia e no design Todos os meses irão descobrir aqui tudo o que passa no mundo da moda Estilistas, designers, as tendências, os desfiles mais badalados e notícias nacionais e internacionais das maiores e melhores marcas de moda As sessões fotográficas, o backstage, as festas de glamour, as mais variadas entrevistas e a cobertura dos mais mediáticos eventos do setor Na iFashion TV Night Live irá encontrar tudo aquilo que nunca imaginou ver no canal De reportagens da noite, nos bares e nas botecas mais badaladas Passando pelos nightclubs e festas VIP, são reportagens da vida na noite em geral Sempre com muito glamour, beleza, criatividade e algum humor Fiquem para ver e explorem o fantástico e mágico mundo da iFashion TV Muito obrigada por estarem connosco Fiquem para ver no canal